Oportunidade é a palavra dessa casa. Por que, Lucas? Para quem não me conhece, sou o Lucas, sou diretor imobiliário aqui da Capital Brooks e eu convido a você a já se inscrever em nosso canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos que querem uma oportunidade. Hoje eu estou no Terras Alpha 1, juntamente aqui com o meu amigo Rubens, corretor nosso, o Hermeson também. Gente, olha só, por que que é oportunidade? Essa residência está sendo comercializada com preço abaixo do mercado e ela já vai ser entregue com praticamente tudo que vocês vão ver no vídeo. Então fica aqui e venha se apaixonar junto com a Capital Brooks. Pessoal, por que que é uma oportunidade? Garagem aqui para dois carros, vocês estão vendo. Aqui nós temos aqui uns armários de apoio para a sua garagem. Se você queira colocar algumas bagulheiras, colocar algumas coisinhas aqui, você tem esse armário aqui. Dois carros tranquilamente, acesso nas duas laterais. Você tem uma fachada aí que você tem uns elementos modernos, que é o Siskogobó. Você colocando aqui, implementando a cor que você gosta e tal, fica bem bacana. Você tem uma topografia do terreno que te permite a fazer, a idealizar aquele paisagismo que você sempre sonhou. Um dos pontos muito positivos dessa residência é a localização dela. Qual que é a localização? Ela está em frente à avenida aqui, Alphaville. Então, além de ela estar em frente, você não vai ter vizinho de frente. E ela está simplesmente em frente também, um parque, uma praça, onde tem um playground. Um das praças aqui do Terras Alphaville. Gente, logo aqui na entrada nós temos uma sala integrada. Eu sou apaixonado nessa blanda. Eu acho essa blanda, assim, simplesmente incrível. Vocês vão ver o que eu estou falando para vocês. Então, você tem uma imponência muito, muito grande mesmo. Porque você tem um pé direito de 6 metros de altura. Uma cor bem leve, que é esse cremezinho. Eu acho muito legal. Uma palha, né? Uma cor palha. Ficou muito bonito. Projeto de iluminação ficou bem clean. Tudo muito, muito clean. Muito bem pensado nessa residência. Eu gosto bastante dessa pegada mais clean, mais, assim, enconchegante, sabe? Então, como vocês estão vendo no vídeo, somente, pessoal, só vou ressaltar aqui, somente esse armário aqui. Esse aparador, na verdade. Então, uma herança familiar. E essa, acho que é uma degazinha aqui, onde coloca vinho. Que é de herança familiar. O resto vai ficar tudo, tá bom? Então, esses móveis, sequim, mesa, geladeira, forno, micro-ondas, forno elétrico vai ficar. E uma outra coisinha que não vai ficar. O terceiro item, que é o xodó aqui da proprietária, que é a máquina de lavar louça. De resto, geladeira, filtro, coifa, fogão, vai ficar tudo, tá bom? Então, você tem aqui um projeto bem bonito em armários, ficou muito bonito. Essa bancadona, que olha o tamanho disso, dessa bancada, que te proporciona, além de algo bonito, você tem aproximadamente, são 5 metros, gente, de comprimento. Então, como vocês podem estar vendo aí, colocamos essas banquetinhas aí, te proporcionando um toque a mais, né? Nesse de aproveitamento, nessa parte. Como eu falei pra vocês, é uma ponta muito legal, uma ponta bem inteligente, que ela tem toda essa integração. Aqui, são vidros, certo? Como vocês estão vendo, eles não abrem, não tem abertura, mais você consegue visualizar a parte externa, que quebrou, colocou um insufio, por causa do pôr do sol, que às vezes incomoda aqui. Acesso para o área de serviço. Aqui nós temos um lavabo, para atender as suas visitas. Um lavabo esse, bem confortável também. Olha só, nos cristais, ficou muito bonito. Olha o tamanho dessa bancada, gente. Uma cuba bem grande, bem espaçosa aí, para você... Está com prazer, né, gente? Está com prazer, vai receber os seus convidados aí, com muita satisfação. Aqui, churrasqueira interna. Então, olha só essa pegada, gente. Que paz que esse imóvel traz para vocês. Aqui nessa parte, como vocês podem ver, nós temos um vão aqui, gente, de aproximadamente 7 metros. Olha só isso. Então, são 7 metros de vão. Isso aqui tudo, ó, sem viga. É uma viga aérea, então, te proporciona uma sensação a mais de liberdade, uma mais de extensão para dentro da sua residência. Aqui é um toldo, né, que colocamos isso aqui, para poder dar um pouco mais de conforto na residência. Gente, olha essa imagem. Senta aqui, vem cá, senta aqui. Senta aqui. Olha isso, gente. Olha a vista da sua próxima residência. Que coisa mais confortável. Seus amigos aqui, sua família, sentadinho aqui no tamburetinho. E aí, tá legal? Tá bonito? Deixa aquele like, então. Comenta e deixa aqui nos comentários. É ou não é uma casa prazerosa? Aqui nós temos a piscina. Piscina essa com hidromassagem, com aquecimento, com iluminação também. E na pastilha, tá? Mais aqui nesse ponto, nós estendemos aqui essa parte. Então, temos essa parte de apoio aqui ainda. Caso você queira fazer uma outra coisa, queira colocar um pergolado, queira fazer uma extensão a mais da sua casa, você tem essa possibilidade. Aqui os acessos são dois metros de recurso nas laterais. As portas aqui, que vocês estão vendo, são todas portas de acesso aos quartos, tá? Então, não tem janela. Os quartos não tem janela. É tudo na porta. Olha o tanque que ficou lindo, gente. Esses vidros. Tudo com isso filme. É chique, né? Muito bom. E, gente, olha só. Isso tudo foi feito com muito carinho. Só que, infelizmente, os proprietários vão ter que sair daqui da cidade. Eles vão mudar para outro estado. Então, por isso que é o motivo da venda. Então, foi feito com muito carinho, com muito, assim, com muita preço em tudo que foi feito. Principalmente nos móveis, nas escolhas de tudo. Os ar-condicionado, tudo vai ser dual e verte, cortineiro, tudo. Tudo, tudo muito pensado. Olha só esse armário. Vamos ter um armário bem legal. Dá apoio aí, né? Aqui ficou muito bom. Essa aqui é uma suíte. Olha só o banheiro. É, na verdade, é um quarto de visita, né? Recebemos visitas dos visitantes. Nós temos aqui um ralo. Pode faltar, né, gente? Tem um ralo aqui, linear, um ralo invisível. E, gente, ah, é bom demais, né? Aqui nós temos mais um outro quarto com as mesmas dimensões, tá? É uma suíte. E essa aqui é a suíte principal. A suíte principal, ela te proporciona algo, assim, bem bacana também, um conforto a mais na sua residência. Por quê? Porque, além de ela ter um espaço muito bom, como eu falei no vídeo, são portas, né, que dá acesso nas laterais. Então, você tem um espaço para closet. Olha só. Isso tudo aqui é armário para closet ainda. E, além desse outro espaço, então, você tem tudo aqui, na sua mão. Você tem muito conforto ainda. a cama é essa para duas... Lógico, casal, né, gente? Mas você tem uma cama aqui clean size, uma cama bem grande, bem confortável aí para você e o mozão curtir o ninho de amor, né? Então, mais esse outro ambiente aqui, caso você queira incrementar a mais, tá? Aqui nós temos, para finalizar, o banheiro. O banheiro esse com duas cubas e duas duchas também. Água quente e água fria. E aí? Moraria aqui ou não? Ah, Lucas, qual que é a oportunidade? Por que que é uma oportunidade? Lucas, por quê? Esse imóvel está sendo hoje comercializado com tudo que vocês estão vendo, somente esses três itens que eu não mencionei, por apenas um milhão e setenta mil reais. Nós estamos em agosto de 2023. e esse imóvel está sendo comercializado por apenas um milhão e setenta mil. É isso mesmo. Então, se você quer conhecer com rapidez, essa é a sua oportunidade. E para a Capital Broca estamos sempre trazendo os melhores imóveis, as melhores condições, o melhor custo-benefício para você sempre. Porque nós somos referência no mercado imobiliário aqui da cidade. Meu, muito obrigado. Que Deus abençoe você e até a próxima. Não se esqueçam, nós cuidamos de todo o seu processo de financiamento, caso você queira financiar. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima. e até a próxima. Música Música Música